Sejam bem-vindos ao canal Rapidinha News se ainda não é inscrito se inscrevam no canal ative o sininho e continue ajudando esse canal crescer Deus abençoe a todos. Sargento da PM Anamon Rodrigues é baleado e morto durante, ocorrência em Miracema do Tocantins. O segundo sargento da polícia militar Anamon Rodrigues de Souza, de 38 anos, morreu durante confronto com criminosos, no município de Miracema, na noite desta sexta-feira, 4. O suspeito de matar policial foi morto horas depois, durante a madrugada, na casa de familiares. Pai e irmão do suspeito também foram mortos. 15 homens invadiram a delegacia e cometeram o crime após depoimento dos dois. Segundo a PM, o sargento atuava na agência de inteligência da corporação e tinha ido até o setor Novo Horizonte segundo fazer um levantamento de crimes na região para subsidiar a operação da polícia militar a ser realizada neste sábado, 5. Conforme as informações, houve uma troca de tiros e o sargento foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu. O suspeito de assassinar o policial foi morto horas depois, durante a madrugada, na casa de familiares, em Miracema. O pai e o irmão do suspeito foram levados para a delegacia com o intuito de prestar esclarecimentos do crime. Porém, por volta das 6h29 deste sábado, cerca de 15 homens encapuzados e armados com revólveres e armas longas invadiram a delegacia de Miracema, renderam agentes da polícia civil e executaram os dois com vários disparos. Em junho do ano passado, o sargento concluiu o 4º curso operacional de Rotom em Palmas, operando por 4 meses na companhia, quando foi transferido para a 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, SIPM, em Miracema. O comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, Coronel Julio Manuel da Silva Neto, lamentou a morte do militar. O sargento Anamon era um profissional dedicado e proativo, tendo servido a APMTO com dedicação desmedida, colocando sua vida em detrimento da segurança pública. O militar deixa, esposa e duas filhas. Em nome de toda a corporação, estimamos os mais sinceros sentimentos neste momento de profunda dor e tristeza. Que Deus possa confortar os familiares, amigos e irmãos de farda, disse em nota. Que o Senhor venha consolar os familiares Anamon Rodrigues fiquem com Deus.